Música Amigos, amigas, no Papo de Marceneiro de hoje, continuando com o nosso quadro, informar vocês que eu estou produzindo já uma próxima peça, voltei a trabalhar hoje na Assembleia, e vou trabalhar com a mesma madeira que eu trabalhei naquela banqueta oriental, para quem vê meus vídeos sabe qual é, eucalipto, paletes de eucalipto, tem as marcas dos pregos, tem todos eles, mas eu vou fazer uma peça dessa vez, que essas marcas não vão aparecer, que é um aparador, estou precisando aqui para a casa de verdade, não vou mentir para ninguém, dizendo que tudo que eu faço na oficina e coloco dentro de casa, eu vou ficar ali para sempre, minha casa não está toda mobiliada ainda, e às vezes é um provisório, por exemplo, eu fiz aqueles criados mudos, criados mudos, que estão aí no recente agora, semana passada, atrasada, e eu não gostei deles dentro do quarto, eu gostei da utilidade deles, mas não combinou, achei que o pinos, o verniz ficou muito amarelo, ficou um estilo que eu não vou querer, lógico que quando a gente fizer uma decoração melhor no quarto, quando eu puder, eu vou substituir, mesmo que eu faça, de repente eu faço também, mas não aquele, é só dar um exemplo que eu sou muito sincero, está me servindo maravilhosamente bem, e quem gostou pode fazer, que funciona bem, o pezinho é bonitinho e tal. Eu agora vou fazer um aparador para o andar de cima da casa, minha esposa quer que faça, porque no corredor de cima não tem nada, não tem móvel nenhum, e eu fiz com esse material, achei muito legal, esse eucalipto fica em uma cor salmão depois de pronto, e eu estou aqui, separei então algumas peças para fazer os pés, e muitas réguas para colocá-las prensadas assim, coladas e prensadas em pé, depois eu vou tirar, vou planear, vai ficar um tampo legal, grosso, como se fosse um tampo de madeira maciça grosso, vai ser madeira maciça, mas não uma peça única, várias coladas fazendo, porque isso é reciclagem, eu tenho que aproveitar. Então essa é só para anunciar a peça que eu estou desenvolvendo, separei madeira hoje de manhã, agora já separei mais um pouco, já tem a quantidade certa de madeira que eu vou precisar para esse aparador, não sei se eu vou colocar gaveta, ainda estou pensando, mas isso aí é um desenvolvimento para um vídeo de peça. E dando resposta a um amigo que falou assim, em casa grande, fala de motores, já até falei que eu tenho alguns, fala de motores, máquinas caseiras, para a gente preparar a máquina caseira, fazer em casa e tal, aí eu separei o motor de máquina de lavar aqui, só fiz a ligação direta aqui na tomada para testar para vocês, espero que não aconteça nada, olha, funciona gente, e funciona legal, isso aqui a rotação eu já vi, a rotação de um motor desse, tem uma plaquinha aqui que mostra, a plaquinha está aqui, 1.250 rotações por minuto, RPM, aí eu andei consultando, consultando amigos e consultando um pouco de literatura na internet disso, e vi que não dá para fazer grandes, grandes máquinas com isso, mas dá para fazer uma boa lixadeira de disco, que é o que eu pretendo aqui em casa, já avisei antes da disco, que é a minha pequenininha que está aqui na combinada, então eu vou fazer um papo de marceneiro sobre motores, reaproveitamento de motores de máquinas que já quebraram, mas não que o motor continuou funcionando, retirei o motor aqui já de portão eletrônico, ele está bom, retirei o motor de ar-condicionado lá do sítio, está bom, já testei, funciona, você gira na voltagem certa, e esse motor da máquina de lavar anterior é que a gente tem ali, que ela estava fazendo barulho até agora, então é um vídeo que eu prometo, mas aí eu acho que vai ser vídeo, não sei se vai ser papo de marceneiro, mostrar para vocês também, que é muito legal esse lance de trabalhar, reaproveitando, reciclando peças, eu estou aqui na minha piscina, vocês sabem o que tem aqui, os vídeos mostram isso, eu sempre uso produtos desse tipo, de clarear a água, de baixar a sujeira para a gente poder sugar e limpar, o que é que eu faço? Recipiente para pintura, é difícil encontrar recipiente, que resista a tíner, a seladora, então, eu costumo guardar esses potinhos de lanche, que a gente compra no supermercado, que vem assim, pudimzinho dentro, alguma coisa, guarda até as tampinhas, apesar de não ter utilidade, esse material é mais forte, ele aguenta tíner e seladora, já esse mais esbranquiçado aqui, ele derrete na hora, inclusive gente, isso é uma ótima ideia, para fazer cola, é derreter plástico, que derreta, no tíner, ou na água raiva, eu acho, não sei se a água raiva derrete, mas tíner, eu tenho certeza, e o produto que sobra disso, dessa mistura de tíner, com plástico que derreta, aqueles copinhos mais brancos, assim, mais leitosos, derretem fácil, vira uma cola super potente, só que você tem que guardar num vidro, e fechar, senão seca imediatamente, e vira uma resina dura, são ideias que vão surgindo, tem tudo no YouTube, se você colocar lá, cola com tíner e plástico, você vai ver várias ideias, alternativas de cola, e eu guardo esses recipientes também, para poder, ter onde colocar as tintas, as, seladora, para passar, para não ficar gastando, eu não, é isso que a gente tem que fazer, não existe recipiente que você compre em casa de tinta, né, que não suje, ele vai sujar sempre, vai ser difícil limpar, então, você vai, usando, essa aqui eu botei uma madeirinha, porque senão ele, ele vira, entorna tudo, bota uma madeira, uma madeira de sacrifício qualquer, com dois grampinhos, no meu caso aqui, pode ser preguinho, porque se você bater, ele prensa e não vaga depois, e é assim que eu aplico, eu apliquei, naquele, organizador lá, eu apliquei com esse, com esse recipiente aqui, como ele não saiu muito sujo, eu guardei, para talvez aplicar de novo, então, já mostrei o motor, tal, a peça que eu vou fazer, outra, copiando o Rodrigo Pioto, amigo Rodrigo Pioto, parceiro, tá, do canal Marcenaria Amadora, ele mostrou para vocês, é, já esqueci o nome, mas, uma pranchinha que você joga, para pegar o restinho de água, que sobra na areia, de uma onda, quando vem na praia, para você, fazer o surf de areia, que a gente fala, eu tenho esse disco de areia, que é um, que é o mesmo nome, eu acho, pelo que eu vi na internet, só que esse aqui, em forma de disco, né, eu já tenho ele há 27 anos, tá, um pouquinho antes de eu, um pouquinho depois que eu casei, morava num apartamento, isso aqui, nem compensado é, é madeirite de obra, só que eu passei tanta tinta aqui nele, massa e tal, que ele aguentou e nunca abriu, é feio a peça e tal, então o que eu pensei, pegar um compensado legal, um compensado naval, né, e montar uma peça dessa também, é lógico que eu estou copiando a ideia do Rodrigo, mas não deixa também de ser uma alternativa, para quem quer fazer um brinquedo, para se divertir, e até praticar um esporte, né, eu pratiquei isso durante anos, toda vez que eu volto a praticar, porque agora já estou com quase 50, eu tomo uns tombo, me ralo um pouco, mas dá tudo certo, reta mel, cachorro ralatinho, então gente, é isso, papo de marceneiro, também estou preparando, um outro papo de marceneiro, uma coisa que é muito importante, para quem mexe com madeira, é, olha o escândalo da cachorra, é preservar madeira, gente, então eu fiz algumas tomadas, de madeiras que eu tenho cultivado, lá no sítio, que a gente tem antes de 6 anos, desde que a gente entrou no sítio, só tinha uma árvore nele, o resto era tudo um pasto velho, pasto de capim, não tinha nada, nem um arbusto, aí o trator raspou tudo, nós fomos plantando tudo, vocês tem que ver como é que está o sítio hoje, está quase uma floresta, de tanta árvore que tem, só eu plantei umas 200, eu tenho quase todos os tipos importantes de árvore lá, de madeira de lei, só não tenho jacarandá, porque é o cavalo, meu irmão cria cavalo lá, comeu tudo, pela seca, e ele mordia tanto, que acabou morrendo, mas eu tenho muita, muita árvore de lei, se der, se der, estará nesse vídeo aqui, alguns flashzinhos, porque, eu fui cabeça dura, e algumas gravações, eu fui inverter, a câmera do celular, não inverter, movimentando o aparelho, mas inverter na tela dele, você clica no botãozinho, ele inverte e puxa para você, saiu tudo de cabeça para baixo, então não ficou legal, mas vou tentar colocar os flashes, as madeiras que eu tenho lá, tá, então valeu gente, papo de macembeiro fica por aqui, espero aí ter mais, mais assuntos em breve, aí eu vou, preparar esses assuntos, com estudo legal, para não ficar falando, só jogando palavra para fora, sem nenhum dado técnico, sem nenhum dado histórico, sem nenhuma teoria, tem que estudar um pouquinho mais, os assuntos e passar para vocês, não é para a turma não ficar aí, achando que eu desisti, que eu vou parar não, mesmo tendo voltado a trabalhar hoje, eu já estou planejando a nova peça, que deve ficar pronta para uns quinta semanas, se Deus quiser, falei dos recipientes, que eu aproveito tudo aqui, nesse caso aqui é material de piscina, mas até, quando a gente faz lanchinho, eu aproveito para pintar, falei do motor caseiro, eu tenho mais doido, aí eu vou ter que preparar um vídeo, sobre o aproveitamento, isso eu estou estudando, porque eu não entendo quase nada, de eletricidade, eu tenho que aprender, para não falar besteira aqui, depois no comentário, todo mundo fica me corrigindo, não é legal isso, ficar tentando vender visualização do nada, olha as meninas aqui, 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 vem, aí, está vendo as minhas parceiras, gente, valeu, obrigado, Isso aqui é uma árvore, chamada Santa Bárbara, tem uma copa bastante bacana, dá uma sombra legal, é aqui que a gente cria carneiros, então, essa árvore aqui, já está com o tronco dela, com mais, ele já está com um metro de largura, dá uma olhada, não é coisa pouca não, é um jequitibar, jequitibar branco, ganhei uma muda, está pequeno ainda, com uns 15 lá na base, essa árvore aqui, eles me falaram, que é, vinhático, mas eu não tenho certeza, então, não posso atestar para vocês, não, a folha dela, é um tipo de folha, que parece o pau-brasil, mas não é pau-brasil isso, que não tem espinha, eu tenho um pé de pau-brasil original aqui, e pé, eu tenho algumas, algumas espécies de pé aqui, pé roxo, pé rosa, pé amarelo, isso aqui chama-se uma árvore chamada mata-pau, inclusive, ela matou realmente uma árvore, que estava ao lado dela, tinha uma cássia aí ao lado, ela se enrolou toda nela, hoje em dia, ela está sem os senhos, se posta, mais e pé, vou mostrar aqui, uma planta medicinal, chamada copaíba, essa aí, copaíba, a copaíba, se extrai-se o óleo, fura, depois que ela tiver uma certa idade, depois que ela tiver uma certa idade, fura, extrai um óleo, que ele é cicatrizante, é uma árvore, a maior que eu tenho dessa espécie aqui, é mais grossa, é um cedrinho brasileiro, muito bom, ele já está aí com a grande já, olha aí gente, esse é um angico, muito grande, estou passando aqui embaixo dele, filmando em cima, esse angico, já está um senhor angico, ele não dá para abraçar uma pessoa só não, tem que ser duas, olha aí, grande, grande, grande demais, madeira boa também, jatobá, jatobá foi acho que, uma das primeiras também, que eu plantei, já deve ter uns 10 anos, esse pé de jatobá também está grosso, bonito, uma árvore de folhas bonitas, dá uma semente, que é uma bagazinha, essa baga aqui, cai pelo chão lá fora, a imagem, é uma peroba, mesmo jeito que ao lado, a esquerda dela, uma mais magrela, com menos folhas, também é peroba, olha que legal gente, esse é um pé, de pau brasil original, verdadeiro pau brasil, por que que eu falo assim, verdadeiro pau brasil, porque existe alguns, que eles pensam que é, mas não é, o tronco do pau brasil, é assim ó, é cheio de espinho, e a madeira, é de um vermelho escuro, quase preto, agora olha que legal, não é madeira de lei não, tá gente, olha que maravilha, jabuticaba, muita jabuticaba, muita jabuticaba, sítio casa grande, todos os pés de jabuticaba, que sofreram com a seca, agora estão produzindo, de alguma forma, mas olha esse, olha que legal, deixa eu arrancar, o jabuticabinho aqui, para vocês verem, que é real, e ó, chupada né, bom demais, aqui gente, essa árvore bonita também, está uma árvore, chamada sapucaia, olha a vantagem dessa árvore, madeira, não tem teste de madeira, com ela não, mas ela é, ela dá um coco, né, com o pé de jaqueira, nem pensar em arrancar, gente, para fazer madeira, não pode, só quando ela morre sozinha, mas olha a quantidade de jaque, que legal, está com um tronco bacana, um tronco bacana já, tem uns jaquinhos aqui, que eu vou ver se dá para aproveitar, dá para aproveitar, dá para aproveitar também, vamos até abrir para ver, olha gente, acabei de abrir ó, e vamos comer, muito bom hein, muito bom, esse é um pé de arueira, eu que plantei, tá, arueira ou pimenta rosa, esse aqui é bem grande, mas na beira de praia, onde eu moro, tem uns pés menores, eles são mais rasteiros, só que se você cuidar, e podar um pouco, ele vai crescendo, e chega a dar até uns troncos maiores, se você podar mesmo, as laterais e tal, e aí, e aí, e aí, Obrigado.